Um povo que guarda a cultura e a tradição dos antepassados. Um povo que vive do gado e para o gado. Um povo que migrou por mais de mil anos para se instalar em Angola. Agora chega ao Brasil. Ereus. Uma exposição de Sérgio Guerra com curadoria de Emmanuel Araújo. Museu Afro Brasil São Paulo. De 12 de maio a 24 de julho. Obrigado.